Carrega, por cima do ferroço e por trás só. Gente, arma não tem assim. Dedão direito pra cima. Quatro dedos baixos. Ao meu comando de fogo, você vai efetuar um disparo no centro do alto. Tá vendo o meu perucinho ali, querido? Aqui, ó. Certo. Tá vendo o ponto preto? Certo. Seu esgoto é o ponto preto. Mais próximo você conseguir ter, ok? Matilador pronto? Vai ficar batido devagar, você vai sentir colocado, mas é muito mais barulho. Você vai conseguir dar, beleza? Um disparo no centro do alto. Fogo! Dois disparos no centro do alto. Fogo! Lembra daquela parede. Qual foi? Daquela parede. Força, vai fazendo força devagar. Baixa a parede. Baixa a parede? Certo. Baixou? Seu tiro tá aí. Fogo! Quatro tiros no centro do alto. Fogo! 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 Eu falo dentro da cabeça. Eu me refiro a toda a circunferência acima do três. Entre o três e o dois é o meu tiro, ok? Três tiros na cabeça do alto. Fogo! Fogo! Vamos lá. Perfeito manuseio.